Entre um acidente que quase a deixou paraplégica e um casamento frustrado, ela alega que o casamento foi a pior tragédia da vida dela. Esse é o baú de histórias de hoje. Puxa a vinheta. Hoje nós vamos contar a história de Frida Kahlo. Se você não sabe quem é, essa mulher é extremamente famosa da sobrancelha junta. Às vezes você já viu essa mulher por aí, mas não sabia nem quem era, o que fez da história dela e por que ela é tão famosa. Então vamos hoje saber um pouco mais sobre a vida dela. A Frida nasceu no México, filha de alemão com espanhola. Com seis anos de idade, ela já teve um problema no pé, no qual deixou sequelas grandíssimas, que mais na frente vocês vão saber por quê. E aos 18 anos, ela estava simplesmente dentro do ônibus, quando ela sofre um grave acidente, que deixou ela completamente hospitalizada, de cama, onde ela não podia andar e ficou por muito tempo deitada. Foi nessa época, já que ela não podia andar e nem fazer nada, que ela simplesmente decidiu se dedicar à pintura. Era algo artístico, já vinha da família dela, né? Então ela, assim, o pai e o avô eram fotógrafos profissionais, e ela era amante de arte, né? Foi quando ela começou a usar um espelho na frente dela, e usou um cavalete para colocar o negocinho de pintura onde ela pudesse se dedicar à arte. E ali, a primeira pintura de Frida foi o autorretrato de si com o vestido de veludo azul, que ficou muito famoso, por sinal. Bom, depois que ela já estava recuperada, ela começou a estudar artes na Escola Nacional Preparatória do México, e ali, logo em seguida, ela se afiliou ao comunismo. E foi lá onde ela conheceu o pintor famoso muralista mexicano, Diego Riviera. Com 22 anos, ela e Diego se casaram. E um ano depois, ela se engravidou. E, infelizmente, ela teve um aborto espontâneo. No mesmo ano que a Frida teve um aborto espontâneo, ela foi para os Estados Unidos junto com Diego, seu marido, onde ele teria exposição. E lá nos Estados Unidos, eles moraram em Detroit, São Francisco e Nova York. E, logo em seguida, ela engravida do segundo filho, onde ela tem o segundo aborto. E foi onde ela se dedica mais ainda às pinturas de autorretratas, onde as pessoas chamam de inspiração surrealista, onde ela nega que não tem nada de surreal. Ela pinta a realidade dela. Bom, depois de quatro anos morando nos Estados Unidos, eles voltam para o México, onde ela engravida a terceira vez e, mais uma vez, ela tem outro aborto espontâneo. Em seguida, após esse aborto, além dela ter tido esse problema coitado emocional, ela ainda teve que amputar o dedo dos pés. Lembra que no começo da história eu falei que ela contraiu um tipo de doença e ficou com sequelas gravíssimas? Ela amputou os dedos do pé. E, um ano depois, ela e Diego se separaram. E, acreditem, o filho da mãe do Diego não ficou com a irmã da Frida Kahlo, chamada Cristina? E, mais uma coisa, pasmem de novo, depois eles foram e voltaram a viver juntos. Bom, e a Frida começa a passar por várias cirurgias, né, por conta do pé, e ela começa a sentir muitas dores na coluna. Mas, mesmo a Frida completamente debilitada, ela continua se dedicando à pintura. Em 1937, o Leão, que é um colega dela, se refugia na casa dela, no México, juntamente com a sua esposa. E, logo em seguida, ela se separa de Diego. Foi quando ela alega que duas coisas horríveis aconteceram na vida dela. Um, foi o acidente de ônibus, que deixou sequelas grandíssimas, e dois, foi o casamento com o Diego. E, entre esses dois acontecimentos, com certeza, a pior tragédia da vida dela foi ter se casado com o Diego. Claro, né, gente? Depois de tudo que ele faz, trai, volta, revolta, pinta e borda com a cara dela, e ainda não apoia ela em vários momentos. Muito triste isso, né? E, mesmo assim, ela continua se dedicando à pintura. Mas, foi quando, né, eles se separaram, definitivamente ela não aguentava mais viver com ele, ela foi fazer uma exposição em Paris. E, lá, ela entra em contato, gente, com nada mais, nada menos, Pablo Picasso. E o Asali também. O Asali... Kandisky. Kandisky, não é não? Ou é Kandisky? Eu acho que é Kandisky. Com o Asali Kandisky, ou Kandisky, a gente não conseguiu identificar o nome, mas escreve assim. Enfim, e foi ali onde ela começou a ter muito sucesso, muito conhecimento, e conseguiu colocar um autorretrato dela no Museu de Louvre, que é extremamente conhecido em Paris. E, mesmo a Frida, engessada por conta das consequências, da quantidade de cirurgia que ela tinha que fazer, ela continuava se dedicando à pintura. Ela tinha uma grande influência dos indígenas mexicanos, da arte indígena mexicana, porque ela pintava pinturas com cores fortes, ela também pintava natureza mota e coisas imaginárias, mas ela sempre se dedicava ao autorretrato. E, depois disso, ela lecionou aulas de artes na Escola de Pintura e Escultura no México. Ela também se juntou com feministas para falar sobre o direito da mulher e lutar por causas feministas no país, né? E foi quando, depois de algum tempo, infelizmente, a Frida Kahlo teve que amputar sua perna. E foi quando ela escreveu em seu diário Amputaram-me a perna há seis meses. Deram-me séculos de tortura. E, às vezes, há momentos em que eu quase perco a razão. Continuo querendo me matar. Muito deprimida, né? Com tudo que ela passou psicologicamente e fisicamente durante a vida inteira, sem contar dos abortos e tudo que ela passou mesmo na vida dela, ela sempre conseguiu expressar isso através da arte. Ela também amava fotografia, que era algo que vinha do pai e do avô dela, que eram fotógrafos profissionais. Muito deprimida, depois de passar por tantos problemas psicológicos, emocionais e físicos, né? De ter dedo amputado, perna amputada, passar por tudo que ela passou na vida dela, abortos espontâneos, traição com a própria irmã em casamento. E tudo que ela passou, ela simplesmente deixou um marco muito grande na história, ficou marcado. Frida faleceu no dia 13 de julho de 1954, onde era a Casa Azul dela, que foi o local nomeado museu, né? Deixado pra homenagear a pintura. Então, a Frida foi uma grande guerreira, ela foi uma mulher que deixou um marco muito grande na história, exatamente por ter sido tão hospitalizada, tão doente, ter sofrido tantas sequelas, e mesmo assim, ela conseguia produzir a arte e fazer a dor dela um autorretrato, onde todo mundo conseguia perceber a realidade dela em forma de pinturas surreais. E essa foi a história de Frida Kahlo, a mulher da sobrancelha junta, a mulher que tem um marco gigantesco. Todo mundo já viu a imagem dessa mulher, e muitos de vocês, às vezes, não sabiam. Mas se você sabe algo a mais da história dela, tem um filme também, gente, que eu já assisti o filme dela, que mostra detalhadamente coisas que ela passou, que é muito legal, eu deixo uma sugestão pra vocês que quiserem ir e assistir o filme dela, procura na internet que vocês vão achar. E também, se você tiver algo pra complementar nessa história, algo que eu esqueci de falar, algo interessante, diferente, que também fez parte da defesa dela, deixa nos comentários, pra gente poder estar aprendendo mais ainda, um com o outro. Deixa também nos comentários, pessoas, né, que vocês queiram que eu venha aqui contar a história dela, contar como ela cresceu, como que foi tudo direitinho. Fechou? Muito obrigada, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo. Entre um acidente de ônibus que a deixou quase para a prédica, para a prédica, e mesmo a Frida usando gesso no corpo dela, devido a quantidades, né, né, opa, Nossa Senhora, Oxe, é, Ampultaram minha perna há seis meses, me torturaram durante sexo, sexos, quando é para copiar assim, os outros, deram séculos, e quando a Frida faleceu, Nossa Senhora, Valeu.